Salve salve todo mundo do mundo, eu sou o Bruno, eu sou a Nath, eu sou o Lomba, Boto, Anão e nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lendelite, rapaziada, é isso mesmo que vocês estão vendo, eles voltaram, acabou as ferias, voltaram, não, olha só, as ferias que vocês estavam lá, né, faz tempo que não aparece no canal, né, é, mano, faz tempo que não aparece no canal, tava só o Gui, o Anão, safado, não pode nem nada, rapaz, tá na hora de voltar a trabalhar, meu irmão, vambora, quem fez, fez mal, porque, nossa, as duas despencaram, não, mas aí a nossa parte a gente fez, fez, fez meia parte, mesmo, não, calma que você chegou agora, nós já tá mais de dois anos aqui gravando, então você tem que ter no mínimo um respeito, tá bom, se tu for viajar, se tu for viajar, se tu for viajar, ah, não é bom viajar, então, vai demorar, mas isso acontecer, e aí, ah, vocês tão aí pra mim salvar, né, não tô, não tô, não vou salvar, rapaziada, é o seguinte, mano, o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês uma grande conquista do canal dos Caçadores de Lendelite, porque agora, rapaziada, a gente tem uma casa nova, depois da gente ser expulso da nossa última casa, com culpa do Lomba, que fez uma festa lá, né, ele que me chamou, é verdade, né, quem te chamou foi o Lomba, é, rapaziada, essa é a verdade que ninguém nunca contou pra vocês, aquela festa foi o Lomba, e a gente perdeu a casa, o Renato basicamente expulsou a gente da casa, e agora, eu e o Boto nos unimos, né, Boto, com... Não, isso aí não. Ah, né, quando é coisa ruim, o Lomba é coisa ruim. É verdade, o Lomba me chamou, gente. É, é verdade. E a gente basicamente alugou uma casa nova pros Caçadores de Lendelite, vocês vão conhecer ela, hoje a gente vai passar a noite aqui, hoje também, vocês vão ver tudo, então, Boto, bora fazer um tour, esse vídeo vai ser um tour, vai ser um tourzinho. Vamos fazer um tour. Então, rapaziada, vem cá, vai ser, mano, vai ser um vídeo mais de tour mesmo, mano, ó, vamos começar aqui em cima, aqui, vamos falar com a rapaziada ali, vamos mostrar dentro da casa, depois a gente desce. Mano, essa galera, assim, é, boa, Lomba, que eu não expliquei, essa galera aí, eles tão querendo ser Caçador de Lendelite, então eu tô deixando eles ficarem aí com nós, pra, tipo assim, é, pra fazer uns testes com eles. Todo mundo, ele quer entrar? Todo mundo quer entrar, você acredita? Não tem como botar, não. Eles vão ajudar no aluguel? E um carro, um carro, um carro. Vamos ver, né, mano? Então, bora, mano, deixa eu pegar aqui a câmera, aqui, ó. E aí, rapaziada? Vocês tão de bom? E aí? Esse cachorro aqui, o cara já vai tirar ele, ó, bonitinho, esse aqui é o... Tô usando ele, eu acho. O totózinho, bonitinho, rosa. Mano, é o seguinte, esse aqui, ó, é o canal dos Caçadores de Lendelite, vou mostrar a casa aqui pra rapaziada, eu falei pra eles também que vocês querem ser caçador, e vocês tão fazendo uns testes aqui na casa, certo? Certo. Ah, da hora. O que você vai fazer agora? O seu do teste? Não, hoje não vai ter teste ainda, calma. Calma que os testes vão começar, tá? Quem que é bom de tiro de airsoft? É. Sim, rapaz. Só de ó, papá. É bom mesmo? Boa. Então a gente vai ver, mano, a gente vai fazer um tour aqui agora, bora lá, pela casa, a gente pode ver que tem um muralho aqui. Não, não, não. Não é mais. Não é mais a casa de vocês, agora é tudo nosso, fechou? Então, ó, vamos acender as luzes aqui, ó, boa, meu querido. É, ele deu um saco, viado. Sério? Aham, daí eu preguei o pé no rabo dele. Mano, esses caras tão na treta, mostra, mano. Galera, seguinte, essa aqui é a nossa sala, certo? Uma sala bem bonita, uma sala grande. Segura aqui, Leandro. Segura aqui que eu vou fazer esse tour igual aqueles caras de corretor de imobiliário. Essa é a menor, Bruno. Hã? O sofá ele vira cama, mano. Ah, é? É retrátil, né? É retrátil. Maravilha. Tá bom. Essa é a sala da casa. Tá a casa, não é uma casa muito grande com muitos quartos. Mas a área de lazer vai surpreender todo mundo. A área de lazer é boa, hein? É boa, né? Então, vem cá, rapaziada. Aqui mesmo, tá cozinha aqui, ó. Vamos salvar aqui na cozinha. Já tem tudo na casa, rapaziada. Tudo mesmo. Mano, pegou a casa já com... Cobilhada. Cobilhada, né? Cobilhada. É, boteira fechada. E tem as coisas do antigo dono aí. A Nath, já apresenta lá os quartos, rapaziada. Vamos lá, meu gente, cola na minha que é sucesso. Porca, temos um banheirão aqui, ó. Não é um barbonão? É, tem um banheiraço. Agora é bola pra cá. Eu não sei, é onde que decidiram aqui esses quartos? É. Eu já sou da elite, eu posso ver o quarto que eu vou ficar? Não, peraí, calma aí, não é assim também, meu filho. É, não, você é triste. Ah, então, loucara lá, então. É, por favor. Tchau. Aqui é a suite presidencial. Sim. É de quem? Bruno. Ah, entendi. Por quê? Algo antigo? Ah, não, você não tem tipo, você não tem palavras. Não, só que esse é um tipo, você só tem que saber qual o tipo. Eu sou mais antigo. Eu e o Boto. Ah, mas tem um e o Boto. Não, tem o Boto, tem outro. Não, só dormir junto, eu tenho o mesmo. Você vai dormir junto, eu tenho os dois. Não, você vai dormir junto. Não, eu acho que naquela vez você e o A não encaixou bem. Não, o A não ronca, tu queres um trem. Tu queres um trem aí? Tô de boa. E eu, né, tu não ronca, né? Mas não creio em você. Ah, mas tu ronca também. Você parece que tá morrendo, já. Ah, pra quem quiser, entra lá na loja Renato Garcia, esse boneco, né, versão marrom. É, versão caçador de elite, todos os dias da luta. Não, não. Entra, mas já não. Esse aqui é o quarto. Como eu falei, tudo noite mudou e ficou. Então, mano, essa aqui é uma cama, tem outra cama aqui, improvisada aqui e o banheiro é o melhor, que é gigante. Ó, um banheiraço divertisco, ó. Vamos entrar aqui, ó. Aí, ó. O banheirão, tal. Aqui tem um anão. Fala, agora você não é boa, hein? Vai, vai, vai. Parece um cachorrinho. Vamos mostrar o nosso quarto. Eu acho assim, ó. Eu acho que tu não poderia ficar nesse quarto. Por quê? Eu tenho uma objeção. Por quê? Porque nós perdemos a casa por causa do Pluno. Agora ele vem e já chega pegando a melhor, o melhor quarto. Tem um banheiro no quarto dele, né? Eu quero o teu caso, irmão. Tá, mas eu sei que vai pagar. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu sei que vai pagar. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tô perguntando. Eu sei que vai pagar. Eu tenho uma coisa pra te falar. Quem que vai pagar? A gente. Então. Cara, eu não quero entrar nesse bolo. Então. É que eu uso um bolo. Trauma de relações. Trauma de ela aqui, ó. Vamos, eu vou te falar. Fala. Eu quero comer você no meio da semana. Vem aqui, vamos pra o próximo quarto. Vamos pra o próximo quarto. Temos por cá o quarto do Boto e o quarto do Lombo. Vem lá, minha gente. O quarto do Boto e o Lombo, é verdade. Vai, brava. Vocês estão reclamando? Vocês também tem banheiro, velho? Mano, vocês estão no céu. Os três tem banheiro. Caramba, filha. Os três tem banheiro. Não quero ver se o meu gay mesmo. Temos ali uma guitarra pro anão. Nossa, aqui. Nossa, verdade. Olha, esse aqui tá no quarto do garrafo. Esse aqui é do Bruno. Ai, caralho. Nossa, o seu cartão. Olha o seu, gente, cartão. Cadê minha guitarra? Não. Aqui, ó. Tem uma guitarra aqui, né? Por favor. Será que a Nath ficou mais inteligente depois que me deu o cabelo de prêmio? Cara, você quer me socar agora, irmão? Você sabe que eu luto mó e tá aí, velho. Vai, vai, vai. Pega a perna aqui. O quê? Você quer chute? É elo. Você quer chute? Peraí, peraí, peraí. Dá sua cara aqui, ó. Uou! Uou! E aí, mano? Aí, bota aí. Agora você se ferrou mesmo. Por que ele tem bexiga no seu quarto? Isso aí que... É testigo, joão. É festa? Ah, entendi. Agora vamos pro meu quarto da Eló. Agora o quarto da Nath e da Eló também, rapaziada. A Eló tá chegando aí, que ela tá atrasada. E a Dani não vai vir. É sim bilhotezada. A Dani, ela tá no site da fazenda, você acredita? É. É. É, aqui é o meu quarto. Ainda não tem muita coisa não. A gente vai deixar ali bem bonitinho. Top. Também tem banheiro, que eu não tinha uma vez. Ah, desgraçada. Posso catar uma buzão de mim aqui. Ah, tem banheiro também? Tem banheiro. Nossa, inclusive acho que usaram e tá aí, ó. Nossa, Nath, tem um banho aí. Nossa, Nath, tem um ventilador top aqui. Quero saber nem por dois minutos. Mas é o Nath, ventilador. Mano, é o Nath, ventilador. Eu já tô achando que é Nath. Mas deixa eu fazer uma observação. De todos os quartos, o seu tem ar condicionado? Como assim? Ah, o teu tem cooler. Olha, tem gelo. É, você que gosta de rolê pra colocar um gole, pá. Ah, tá. É uma tipo a geladeira. Mas é grande os quartos. É, parece um arroz de festa. Ah, mas ali vai dormir o Bruno e o Anão. Tem uma caminhão do lado, ó. Sim. Ah? Vai dormir o Bruno e o Anão. É, não, vem cá, deixa eu dormir comigo. Tá, mandei o motivo. Só essa raquete aí pra nós, por favor. Bora, não, desgraça. Vai, 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 vai. Passa, Anão. Passa, Anão. Passa, Anão. Ah, Anão. Já apanhei ontem já. Você é um bichão mesmo, bicho. Eu não sou... Ah, não dá nada esse. Ó, agora vamos pra parte mais importante. A gente quer a parte lá de fora, piscina e churrasqueira. Vambora? Então vambora, vou mostrar pra rapaziada aí na nossa casa. Tá puta, né, João Boné? Ah, acho que tá no vaso. Não sei. Assim que teatro as coisas da nossa, tem que nada do Garcinha. Não, de um tempo pra cá, a gente não, ele se mostrou, sei quem ele realmente é. Enfim, rapaziada, agora olha a vista, né, mano? A gente tá de casa cheia hoje, que tem um monte de molecada muito louca aí. Não vai fazer uma primeira revoadinha aqui, como vai ser? É, assim, a gente tem que ver as regras, como faz. Sem festa? Da última vez aqui você fez também? Eu nunca tinha visto o povo que tá lá. Ó, eu acho que a Elô chegou, hein? É o povo que eu conheço. Ah, gente. Ah, eles que querem entrar por isso? Eles sabem que tão jogando vassoura no outro. Pera aí, ó. Alô? Alô? Você chegou? Alô? Eu não sei pra onde que é pra ir, porque eu tô, tipo assim, meio que no meio do nada. É uma rua sem saída. Ah, sem saída, então é lá pra Simão? Onde você tá, Elô? Vou te mandar minha loja. Tá, manda a loja. A Elô tá perdida, rapaziada. Tá bom, eu tô me esperando aqui. É, a Elô tá perdida, mas vamos aproveitar pra mostrar. O que foi? Calça feia da bexiga. Ai, você é sempre que eu não fico falando. Você também é? Passou. Que salva você, Nath? Fala. Não fala. Vai, viu? Vai, você tem, vai. Pera aí, velho. A Nath com essa calça ali, com o toureiro dela aí. É que eu vou, o calça é só. Olha essa calça. Ô, Elô? Ó, você anda um pouquinho mais pra frente, que tem uma entrada à direita. Já tá atrasado, ô, bruxa. Deixa eu ver se eu, seu, 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 de vídeo. Isso, vai pra frente aí. Ó, a direita vai ter uma entradinha de pedra aí, ó. Aí, a direita aí, ó. Isso. É, isso. Entra aí, desce até o final da rua. Aí é o portão cinza à esquerda. Então, ó, rapaziada, vamos descer ela na churrasqueira pra mostrar? Vai, não. Vai, não. Bruno, Bruno! Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, esse cara tá muito legal. Seguinte, ó, essa casa conta também com esse porão hiper, mega macabro que eu não falei, sei lá, porque esse porão aí, às vezes, o cara falou que ele vai dormir, aparece coisa louca. Tem porão? Tem, mano. Mas tem cama, essas coisas embaixo? Hã? Tem cama? Tem. Ah, então eu vou dormir aqui embaixo. Eu, se eu fosse você, mano, eu evitaria. Ah, eu prefiro dormir aqui. Eu não queria dormir com o anão. Ah, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Vamos entrar descendo na piscina? Vamos lá, vamos lá, não. Bora. Bom, rapaziada, agora aqui, Vini. É uma parte muito boa aqui, né? Aqui é, mano, é a parte preferidinha da casa, né? Preferida, rapaziada. Essa parte é a parte gourmet da casa dos caçadores. Dá uma olhadinha aí, ó. Tem forninha, né? Tem forno, tem churrasqueira pra fazer churrasco. Mano, a gente escolheu uma casa bem completa pra ser dos caçadores, tá ligado? Nath, top essa parte. Eu gostei. Sinceramente, casão. Casão, monstro. Censão. Não, não, essa parte que você gosta de comer pra cacete. Aqui é o churrasqueira que é a parte da resenha, né? Acabam os vídeos, a gente vem pra cá e come. Exato. Agora uma parte que me impressiona aqui é a piscina. Gosta essa parte, meu amigo. Bota a mão ali de verdade. É só você. Chegou! Atrasado. A Elô chegou. A Elô não viu ainda. A Elô, o que você achou da casa nova dos caçadores? Essa é a nova casa. Ah, essa é a piscinona aqui. Nossa única loira. Nossa única loira. Como é que você tá? É, olha ali, essa aqui é a nossa amiga. Oi, prazer. Confetar a Natália. Meu Deus, eu não esperava por isso. O Bota tá se encafifando comigo hoje. O que foi? Você não gostou? Ficou bom, ficou bom. Você não gostou? Fala aí. Ficou bom. Mas você decidiu de nada? Agora, amiga. Deixa eu dividir pra cá. Top, né? Ó, a piscina é aquecida. Não sei. Será que é? Nossa! Ficou bom! Nossa! Vai nada, menino! É gelada? Pra caralho! Puta que laverda, velho. Aí, o Anão foi o primeiro pro na piscina. Eu sempre sou o primeiro a ser jogado. Que dó, mas dá pé! Não, pô. Ah! Olhando daqui parece que cagado na piscina. Nossa, tem um cocô boiando. Eu tô com esse lado aqui, ó. É, Anão. Essa piscina é aqui, ó. Tem que fazer a intenção desse louco, ó. Tem que fazer a roupa, Anão? Tem. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. E aí, 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 aí. E aí, 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 aí. Ó, rapaziada, seguinte. Esse foi o tour da Fazenda, né? Que, né, já começou a gente faz um tempinho. É a Fazenda? Da Fazenda, não. Eu tô com a Fazenda na cabeça. Eu também. Chegou o aluguel hoje. Nossa, eu mandei muito. Alto. Nem vale. Rapaziada, seguinte. Essa é a casa dos caçadores de Nandelite, tá? Não teve clipe, não teve muito, mas foi mais um tourzão completo. São três quartos, tem piscina, tem churrasqueira. Tem uma parte de lazer bem grandona pra gente usar. Então, acho que vai ser uma casa da hora. Ó, mãe. Eu tenho. E já precisando, né? Eu acho. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça uns vídeos por aí, deixa aí nos comentários, tá bom, mãe? Isso. Porque agora... É, mano, agora nós tendo uma casa, ela tá suave. Tá tranquilo. Mas eu acho que essa casa aqui é perfeita pra ser do Elite, mano. Porque... Tá bom, porque senão é do Elite. Porque o que você tá falando aí? Não, deixa agora. Eu tô papo dera, eu vou dar a minha opinião, então, tá bom? A gente pode ir, mano, já. Tá bom. Ninguém pediu a tua opinião. Não tá bom, você pediu. Vem, vem, vem. Projetinho da piscina. Ó, não, sai da piscina aí. Não, não, tá. Bate em 2 em 1. Rapaziada, vocês tão vendo que... Parece uma albôndega. Calma aí, vamos ver essa boca. Rapaziada, é isso, mano. Se você gostou da Casa Nova, não esquece do Elite. Deixa muito like. Ative o sininho pela notificação Que agora a gente vai fazer um vídeozão monstro aqui, fechou? Tamo junto, é nóis, valeu, falou isso Vai!